Papel e caneta na mão porque já vai começar a sabedoria diária que transforma sua vida Bem-vindos a mais um Café com Destino, hoje quarta-feira, nós estamos com força total, seguindo na nossa série Em Busca pela Paz Essa série está ajudando muita gente, ontem foi demais hein Teixeira Olha, essa série está ajudando muita gente, se você é aluno novo, você está começando agora, essa semana com a gente aqui no Café com Destino Você nem sabia que isso existia, comenta aqui agora no chat online, fala Tiago, sou aluno novo, sou aluna nova e eu vou te explicar para você que ainda não se tornou um aluno, uma aluna da gente O que você precisa fazer? Primeiro, está inscrito nesse canal, você só pode se considerar um aluno, uma aluna do Café com Destino Quando está inscrito nesse canal, segundo, coloca lá na bio do seu Instagram, aquela apresentação que você escreve ali O seu nome no Instagram, coloca aluno ou aluna do Café com Destino e o emoji do cafezinho Terceiro, vou pegar aqui, qual é a câmera Lele? Aqui Aqui ó, ele é o coordenador das câmeras, ele que decide Aqui ó gente, especialista em pessoas, esse é o livro que já ajudou mais de 500 mil pessoas no Brasil E vai te ajudar, soluções bíblicas inteligentes para lidar com todo tipo de gente Se você é de Portugal, ele está disponível em português de Portugal, em todas as lojas aí em Portugal, na FENAC, qualquer outra livraria Também, Estados Unidos em inglês, em espanhol e aqui no Brasil, essa edição e edição com exercícios, tá bom? Também, esse livro é um material didático para você que é nosso aluno E eu estou acabando de escrever o princípio dos milenares que também vai te ajudar demais Aliás, ontem eu estava escrevendo uma parte do livro, Wesley, que me lembrou muito você Estava escrevendo sobre desonra Não, não que você seja da desonra É porque as pessoas, elas esquecem que a honra, ela começa a se manifestar com a gratidão E nem todo mundo aqui é grato, né Teixeira? É verdade Tem gente, você já viu por exemplo o Wesley me agradecendo? Nunca Sim ou não? E aí? E aí, fala Ué Aí, agora falando sério, vou dar um spoiler aqui importante que vem na minha cabeça Se a honra é uma escada, o primeiro degrau é a gratidão Para subir na escada da honra, você precisa aprender a ser grato Graças a Deus, nossos meninos aqui são gratos sim E nós todos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todas as manhãs com você no Café com Destino Vamos começar? Vamos embora Papel e caneta na mão Nós estamos na série Em Busca pela Paz Mas ontem foi muito forte e hoje eu quero dar continuidade à luz da sabedoria milenar Pessoas que fizeram o que precisava ser feito para buscar a paz Aliás, ser um pacificador é um princípio milenar Nesse livro que eu estou escrevendo, né, sobre os dez O nome do livro provavelmente vai se chamar Princípios Milenares e o subtítulo As Dez Leis Espirituais Dez Leis Espirituais que estão dando certo a milênios para você viver uma vida mais leve aqui na Terra O subtítulo não vai ser esse, mas essa é a ideia do subtítulo Ou seja, e um dos capítulos é justamente o princípio da pacificação Ou seja, você aprender a ser um pacificador A não só buscar a paz para você, mas pacificar a vida dos outros É a primeira pergunta que eu quero te fazer Você consegue pacificar quando vê uma confusão sendo armada? Não só na sua vida, na vida de alguém Às vezes uma pessoa vem me trazer uma informação de outra pessoa Você vê que é para jogar lenha na fogueira Eu já jogo água nessa lenha De mim não vai sair faísca para queimar a lenha dos outros Para, sabe, inflamar a briga Não, não, eu sou um pacificador Quem busca a paz para si, precisa buscar a paz para os outros Vamos repetir? Quem busca a paz Quem busca a paz Foi bonito agora Agora a vida é diferente Vocês estão ensaiadinhos Quem busca a paz para si mesmo Quem busca a paz para si mesmo Tem que buscar a paz dos outros Tem que buscar a paz dos outros É isso aí Ou seja, a paz não... Aliás, a paz só existe quando você e quem te cerca está em paz Você pode estar em paz Se quem está do teu lado está perturbado, vai te perturbar Você nunca parou para prestar atenção nisso? Tem que buscar a paz Agora, nós temos aqui uma história interessantíssima Que foi a história do cego de Jericó Que aconteceu, né, há dois mil anos Quando Jesus passava por essa terra E está descrita em Marcos, capítulo 10, de 46 a 52 E diz assim Então chegaram a Jericó Quando Jesus e seus discípulos Juntamente com uma grande multidão Estavam saindo da cidade E o filho de Timeu, Bartimeu Que era cego Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Quando ouviu que era Jesus de Nazaré Ele começou a gritar Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Muitos o repreendiam Para que ele ficasse quieto Mas ele gritava ainda mais Tem gente que está do teu lado As pessoas estavam do lado dele Repreendiam ele Tem gente que está do teu lado E por causa do jeito que você está buscando a tua paz Elas te repreendem Parece que elas não querem ver você sair daquela situação Mas sabe como é que Bartimeu reagiu? Falando ainda mais alto Ele estava decidido a buscar A solução do seu problema E ele começa a gritar ainda mais alto Dizendo Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus então parou e disse Chame esse cego Chamaram Bartimeu E Jesus disse Tende ânimo Lançando sua capa para o lado Ele deu um salto Pôs-se de pé E dirigiu-se até Jesus E Jesus lhe perguntou O que você quer que eu te faça? Essa pergunta é emblemática, né? Qual era o problema dele, Wesley? Cego Ele era cego Por que Jesus perguntou isso? Não Também, mas... Eu não vi a resposta Você não pode perguntar nada Um pouco mais profundo para o Theo Theo e o ólogo O que ele estava fazendo Na beira do caminho? Pedindo esmola Esse é o problema O que ele realmente precisava Era ser curado Mas o que ele estava pedindo Era esmola Então Jesus queria confirmar Com ele Isso é muito forte Jesus queria confirmar O que você realmente quer O que você realmente quer? Porque você é cego Mas você não está aqui Na beira do caminho Pedindo cura Você está pedindo Esmola Tem gente que está precisando De uma coisa e pedindo outra Não sabe nem pedir Tem gente que não sabe Nem o que quer Por isso que Jesus tem que vir Confirmar Peraí, mas o que exatamente você quer? Primeiro decide O que você quer Como é que eu vou te dar O futuro que você espera Conforme Jeremias 29, 11 Diz que Deus dá O futuro que a gente espera Se você não sabe Nem o que quer O que quer que eu te faça E o cego respondeu Mestre Eu quero ver E Jesus disse A tua fé Te curou Imediatamente O homem recuperou a visão E começou a seguir Jesus Pelo caminho O que eu quero te explicar Nessa passagem De Bartimeu Do cego Bartimeu Que, primeiro Você está No lugar certo Não é suficiente Se você não soubesse Comportar A altura da conquista Bartimeu Estava no lugar certo Por que no lugar certo? Porque por ali Estava passando O príncipe da paz O homem que podia resolver Qualquer coisa Mas Se ele fosse seguir O que os outros Estavam falando Sabe o que os outros Estavam falando para ele? Cala A boca Não está vendo Que tem uma multidão? Não está vendo Que ele não vai te ouvir? Não está vendo Que ele é muito importante Para você? Você é um mendigo Que está pedindo dinheiro Na rua Os outros Não entendem A sua necessidade De conquistar O que precisa Elas não entendem isso Então Muitas pessoas Vão julgar O teu comportamento Que é fazer O que é necessário Para conquistar O que você precisa E vão às vezes Até mandar você calar Mas Bartimeu Continuou gritando Ainda mais alto Até que chamou A atenção de Jesus Pega isso aqui Quando ele chama A atenção de Jesus A primeira coisa Que Jesus pergunta É O que ele adora Perguntar Deus perguntou isso Para Salomão Quando falou com ele A primeira vez O que você quer que eu te dê? O que você quer Que eu te faça? Se Deus sabe Todas as coisas Se ele É quem construiu A nossa mente Ele que é o autor E consumador De todas as coisas Para que ele vai fazer Uma pergunta Que ele já sabe A resposta Porque existem pessoas Que estão Numa confusão mental Tão grande Que quando estão Diante da pessoa Que pode resolver Pede errado A Bíblia diz No livro de Tiago Capítulo 4 Pedis E não recebeis Porque pedis Mal Pedis errado E aí Bartimeu Está num desafio Porque apesar De ele estar Ali na beira do caminho Pedindo esmola O homem Que estava Na frente dele Iria dar O que ele pedisse Só que a esmola Só servia Para aquele dia A visão Para a vida toda Se você não Aprender a pedir Pedir para a pessoa Certa Do jeito certo E a coisa certa Você continua Na beira do caminho Cego Sem enxergar nada E sendo repreendido Pelas pessoas Então Eu não posso Perder a oportunidade De O príncipe da paz Passar perto de mim E nós temos um privilégio Muito grande Que antigamente Há dois mil anos Jesus estava em carne e osso Geograficamente Você teria que estar Perto dele Para ser visto por ele Você teria que estar Perto geograficamente dele Para poder ser curado Por ele Por ele Hoje em dia Ele está conosco Todos os dias E estará até a consumação Dos séculos Hoje em dia Está muito mais fácil Porque é como É como a vida Antes da internet A comunicação Para você mandar uma carta Eu lembro quando eu tinha 15 anos Um amigo meu de infância A Felipe se mudou para a Itália E a gente se falava por cartas Né Cara Era dois meses de espera Entre a troca de uma carta e outra Quando inventaram um e-mail Foi uma revolução na nossa vida Que a gente mandava um e-mail E no mesmo dia ele respondia A gente ficou talvez um ano Se comunicando por cartas Aí quando eu fiz uns 16, 17 anos Eu tive acesso a e-mail pela primeira vez E aí a gente começou a trocar e-mail Ou seja Com Jesus Agora É na internet É banda larga Banda larga Banda larga Banda larga É banda larga agora Agora Ele está do teu lado todos os dias Agora É igual mandar uma mensagem daqui para o Japão Se mandar hoje no WhatsApp Lá no Japão vai receber no mesmo segundo Então A geografia Perdeu a importância Quando Jesus Ressuscita E deixa o espírito dele conosco Que agora está conosco todos os dias Então você tem que aproveitar isso a seu favor E como é que você aproveita isso a seu favor? Primeiro Não basta ter a informação Você precisa agir O que adianta Arte meu Saber que Jesus está passando ali Se ele não agisse Tem gente que não sabe agir Tem gente que não tem nem informação Agora Tem gente que tem informação e não sabe agir Presta atenção Gente isso aqui é muito importante Você quer realmente ter acesso a paz Que é sede do todo entendimento Você quer realmente Ter essa paz Que resolve os seus problemas Você precisa ter informação De quem resolve Como resolve E agir a respeito disso Ainda que você passe alguns constrangimentos Porque tem muita gente Que só não quer agir Porque esse agir Que ele sabe o que é É pedir perdão para alguém E vai Ah vou ficar me humilhando para alguém Mas se isso é o que vai resolver Se é isso que vai trazer a tua paz de volta Jesus não fica constrangido Em perdoar teus pecados Por que você fica constrangido Em perdoar as pessoas Chegou a hora Da gente Agir como ele age Segunda coisa Além da informação De ter informação E agir Em cima dessa informação Segunda coisa Você não pode desistir Você não pode recuar Já está de frente Para o príncipe da paz Agora dá um jeito De ser atendido Tem gente que desiste fácil Tem gente que A pessoa tem que saber A pessoa não sabe o que quer Porque quem sabe o que quer Não vai desistir tão fácil Imagina Bartimeu cego O príncipe da paz está passando O homem que pode curá-lo está ali E as pessoas falam Cala a boca E ele calasse a boca É Aí está muito perdido na vida Aí É É É falta de clareza de futuro É não ter determinação Por que se quer Mas tem muita gente Que está me escutando agora E não está determinado E não sabe o que quer Por isso que perde as oportunidades Tem informação E não tem coragem de agir Sabe que Jesus está do nosso lado Todos os dias Mas não fala com ele Bartimeu Aproveitou a oportunidade Porque agiu Diante da informação Que Jesus estava passando ali Outra coisa Que eu já falei Ele sabe exatamente o que queria Por isso quando Jesus perguntou Ele respondeu O problema é que Tem vezes que Imagina Se você Para uma pessoa na rua Que você nunca viu na vida Para de entrevistar ela Fala O que você gostaria na vida A pessoa Me pegou de surpresa Não sei Deixa eu pensar Uma pessoa que não tem claro O que quer da vida Não vai conquistar nada E pior Tem gente que acha que sabe O que você quer da vida Ah, eu quero ficar rico Ele não sabe qual é o processo de ficar rico Ele não sabe o preço de ficar rico Ele só vê as fotos De quem é rico Sei lá, passando férias numa lancha Viajando E acha que é só aquilo Então ele pede uma coisa Que ele não sabe o que é Porque ele está olhando só os resultados E não o processo de construção Se você não sabe Para onde vai Se você não tem certeza do que quer Qualquer um vai fazer você desistir no caminho Qualquer um vai falar Fala mais baixo E você vai calar a boca Por quê? Porque você não tem certeza do que quer Mas Bartimeu não Bartimeu sabia que o príncipe da paz Estava passando O homem que poderia curá-lo Estava ali E ele não desistiu Até ser atendido Até ser atendido Então nós precisamos Tomar uma decisão hoje Como alunos Dessa Fonte de sabedoria milenar Que é o café com destino Você está precisando de paz Você está precisando de paz Em qual área da sua vida Qual área da sua vida Se Jesus estivesse passando Na sua frente agora Você gritaria Até ele te atender Repare Jesus não deixou O cego pedir duas coisas Com certeza ele tinha Outras necessidades Além da visão Por exemplo A pobreza Ele estava pedindo esmola Mas Jesus faz O que você realmente precisa Para você resolver As outras coisas Jesus não precisa Te dar dinheiro Se ele vai te fazer Voltar a ver Que agora com a visão Ele pode conquistar Mas tem gente Pedindo para Deus Perdendo tempo Pedindo para Deus O que você Deveria conquistar Para que eu vou pedir Para Deus certas coisas Se ele me deu sabedoria Saúde É Deus quem dá Você pode ter o melhor Plano de saúde Você pode ter acesso Ao melhor hospital Se chegar um diagnóstico Não tem hospital Que resolve Você sabe disso Quando minha mãe Foi internada Nos seus últimos dias Quando minha sogra Descobriu que tinha câncer Eu coloquei nos melhores hospitais Eu tentei tratar Da melhor forma Sabe o que adiantou? Nada Nada Saúde quem dá é Deus Sabedoria quem dá é Deus Dom para você realizar as coisas Quem dá é Deus Nós dependemos de Deus Independentemente do quanto você tem De quem você é Do diploma que você conquistou Nós, seres humanos Somos dependentes de Deus Porque a nossa saúde Sabedoria Fé Razão de viver Tudo que realmente importa Paz A paz Vem de Deus Você que está com o coração duro Com Deus Eu não estou te falando Que você tem que ser religioso Mas você precisa estar Em paz com Deus Você precisa ter fé em Deus Ele que criou todas as coisas E que te conhece muito bem Não dá para você estar em paz Com as pessoas Se você está de mal com Deus Não dá para você estar Em paz com as pessoas Se você está em guerra Com o mundo espiritual Então a primeira coisa Que você precisa fazer hoje Se você quer ter o resultado Que Bartimeu teve Às vezes você está como um cego À beira do caminho Pedindo esmola Primeiro é decidir O que você realmente quer Porque talvez Deus faça Um milagre na tua vida E a partir desse milagre Você provoca as outras coisas Que precisa Jesus não deu dinheiro Para Bartimeu Ele estava pedindo dinheiro Mas Jesus deu a visão Com a visão Ele ganhou dinheiro depois Espera Não está registrado na Bíblia Mas com certeza Ele ficou conhecido Na cidade de Jericó Era um homem que era cego E agora vê Então nós precisamos entender Que não adianta Jesus Passar pelo nosso caminho E a gente não saber Como agir Não saber o que quer Não saber pedir Não estar determinado a avançar Desistir quando as primeiras pessoas Tentarem nos desanimar Eu tenho uma mensagem Para você nessa manhã Deus tem um plano na tua vida Como você sabe disso, Tiago? Porque você está A essa hora Conectado comigo Porque você podia estar Em qualquer outro lugar Mas está assistindo uma aula Baseada na sabedoria Que está dando certo há milênios Você poderia Fazer qualquer outra coisa Mas quem te conduziu Até essa aula de hoje Foi Deus Para que você entenda Que se você temer Ao nome dele Nada te será Impossível Nada vai ser impossível Para você Na aula de amanhã Eu vou te explicar Com detalhes Nessa busca pela paz Os erros que você Não pode cometer Chega de erro Porque erro Traz perturbação Os acertos Trazem paz Amanhã vai ser Forte demais Gente, eu faço Votos de paz e prosperidade E até amanhã Às 7h57 da manhã Tchau